Ao lado do marido, Eliane busca o alimento da família na lagoa. Em duas horas de pescaria, capturou seis peixes. Com uma vara improvisada com bambu, é na parte mais seca que consegue retirar o sustento do dia. Eu trabalho catando cana, recebo por mês, minha mãe está operada, vai fazer um ano, porque ele quebrou a perna, catando a reciclagem. E a vez que falta uma carnezinha, é onde a gente vem tirar o sustento aqui. Na lagoa do Vigário, pega uma carazinha, pega uma piaba, pega um acuque e for para sustentar a nossa casa. A aparência da lagoa do Vigário na região de Guaruz, em Campos, não revela como está a qualidade da água nem dos peixes. Trabalho para os pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que retiram amostras do local regularmente. Segundo esta especialista em lagoas, ainda há a presença de poluição. Na lagoa do Vigário ainda é muito poluída e se não houver um manejo dessas plantas aquáticas, ela vai continuar poluída por pelo menos algumas décadas. Se um peixe está contaminado por um acaso com cianotoxinas, esses peixes não deveriam ser consumidos. E o que a gente vê é uma pesca constante ainda ali na beira da lagoa do Vigário. A partir da década de 70, o entorno do manancial começou a receber moradias. E, consequentemente, o esgoto produzido pelas residências foi lançado na lagoa. Mesmo com as desocupações em 2009, os danos já estavam feitos, com a mortandade de peixes e o crescimento de plantas aquáticas que podem produzir toxinas. Essa lagoa recebeu esgoto doméstico durante muito tempo. Então, a carga de nutrientes que ela carrega é muito elevada. E isso faz com que as plantas aquáticas se desenvolvam continuamente. E se não houver um manejo, de fato, dessas plantas aquáticas, o que tende a acontecer é a reciclagem desses nutrientes dentro do sistema. E o processo de eutrofização não tende a diminuir a curto prazo. Então, ela vai levar pelo menos décadas até que, mesmo em separando todo o aporte de esgoto doméstico, ela consiga voltar a condições semelhantes ao que era natural. Nunca volta uma condição de natural. Os meses sem chuva na cidade agravam ainda mais a situação da lagoa, que já não recebe água, do Rio Paraíba do Sul. A redução do lençol freático pela seca impacta o nível e ameaça a sobrevivência de espécies que compõem todo este ecossistema. A Lagoa do Vigário é alimentada principalmente pelo lençol freático. No período de seco, o lençol freático se torna cada vez mais distante da superfície. Então, não há uma alimentação de água para dentro da lagoa. E aí você tem uma concentração maior daqueles nutrientes que estão dentro do sistema. O morador, que vive há 26 anos próximo da lagoa, acompanhou o avanço da vegetação. Eu vejo que na lagoa aqui é a tabua, né, que invadiu tudo. Se fizesse uma limpeza, claro que seria bem melhor, né? A onda de queimadas já chegou na região. Jeremias testemunhou o fogo tomar conta da tabua, próximo da água. Lá do outro lado, vai ver queimando de fora a fora. Essa quantidade de fuligem e etc., ela em algum momento pode alcançar a lagoa, né? Qualquer uma das nossas lagoas. E aí incrementando também a quantidade de nutrientes. Se chegassem, se limpassem aqui, a lagoa aqui, não seria só para mim, para todos os moradores que moram aqui. Às vezes tem famílias que estão perto aqui, gostam de estar o dia a dia com as crianças, brincando no campinho aqui. Então, eu acho que a limpeza, principalmente a limpeza, seria bem melhor.